Bom dia, tudo bem com você? Como que você tá? Fala pro tio. Tá preparado pra aula de hoje? Certeza? Então olha só, não esquece de curtir a nossa aula e isso aí, compartilhar e escrever seu nome nos comentários, tá bom? Pra que isso? Porque é assim que você marca a presença, tá? Pra não ficar com falta. Já marcou a presença? Então olha só, pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula assim... Não esquece que assim que acaba a aula tem a atividade da cartilha, tá? Na cartilha de alfabetização e letramento, que é essa primeira, a 1, né? Você vai estudar o silabário da página 97 e fazer a atividade da página 68 e 69. Isso da primeira cartilha, tá? Na segunda cartilha, você vai fazer a atividade da página 38. Tranquilo? Anotou aí pra não esquecer? Então tá beleza. Opa! Quem ainda não tem a cartilha aí? Olha só, recadinho pra mamãe e papai. Mamãe e papai, a nossa cartilha é muito importante pro seu pequeno, porque ela complementa nossas aulas, tá? Pra ele aprender a ler com mais facilidade, treinar mais, tá? Então olha só, se ele ainda não tem a cartilha, entre em contato com o tio aí pelo WhatsApp e pede a cartilha. Tá bom, então? Então vamos lá? E o que que vamos aprender na aula de hoje? Hoje vamos ter o leitura das palavras, isso aí. Vai ter o qual é a palavra certa, o complete a frase e leitura do texto. Então vamos lá? Atenção por quê? A aula é de leitura. Então você já tem que ter assistido às outras aulas, aonde o tio te ensina o som das sílabas. Se você já assistiu, já assistiu o Formando Palavra, beleza, continua aí. Se não, volta lá, dá uma assistida, faz as atividades e depois vem pra cá, pra não ficar com dificuldade, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar uma treinada aí no som? Vamos relembrar? Olha só. Agora vogal com L, né? Isso aí. Vamos continuar? Primeira palavra. Você vai leitura. Que palavra é essa? Isso aí. Álbum, álbum. E essa? Leputinho, é palavra grande, mas pensa, lembra dos sons que faz cada sílaba e lê. Isso aí. Alfabeto. Perfeito, hein? E agora? Isso aí. Alfinete. O tio tá gostando, hein? Continua assim. Essa? Isso aí. Almoço. Almoço. Perfeito, hein? Essa? Qual é essa palavra? Isso aí. Balde. Balde. E essa? Isso aí. Calçado. Calçado. Essa? Essa? Isso aí. Isso aí. Maldade. 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 Essa? Isso aí. Palmito. Palmito. E essa? Isso? Talco. Talco. Essa? Pensa. Pensa. Você consegue. Isso aí. Quintal. Quintal. Essa? Pequena palavra. Dá pra ler. Você consegue ler a palavra maior? Isso aí. Salsa. 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 Qual é essa palavra? Isso aí. Felpo. 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 Essa? Qual é essa palavra? É isso aí. Pastel. Pastel. Essa? Leputil. Isso aí. Quartel. Quartel. Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar, hein? Essa. Leputil. Isso aí. Relva. Relva. E essa? Isso aí. Filme. Filme. Essa? Essa? Isso aí. Brasil. 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 Isso aí. Funil. Funil. Essa? Infantil. 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 E essa? Pensa. Isso aí. Soldado. Soldado. Essa? Isso aí. Golpe. 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 Essa? Isso aí. Pulga. Pulga. Essa? Perfeito. Azul. Azul. Opa. 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 Agora é aquele momento. Qual é a palavra certa? Você vai ajudar o tio? Vai dizer qual palavra está certa? Então vamos lá. Qual é a palavra que está certa? Peço. Já sabe? Então qual é? Isso aí. Almoço. Isso. Com L, né? E agora? Qual é a palavra certa? Mamãe não ajuda. Quem tem... Deixa ele saber. Ela sabe. Isso aí. Balde. Balde. Perfeito, hein? E agora? Qual é a palavra certa? Palmito. Isso aí. Palmito. Palmito. Vamos lá, hein? E agora? Qual é? Já sabe? Então fala pro tio. Isso aí. Pastel. E agora? É o quê? Complete a... Lê pro tio. E isso aí. Você vai dizer qual é a palavra que completa a frase. Então vamos lá. Tio vai ler. E você vai dizer, tá? O de queijo é o mais gostoso. O quê? Qual a palavra? Já sabe? Isso aí. O pastel de queijo é o mais gostoso. ou é o país do futebol. Qual é? Já sabe? Qual é a palavra? Isso aí. O Brasil é o país do futebol. Perfeito, hein? Continuando. Minha cor preferida é... Qual a palavra? Isso aí. Minha cor preferida é azul. Show, hein? Opa, opa, opa. Agora é o quê? Momento leitura do texto. Você vai ajudar o tio? Então vamos lá, hein? O tio lê. O que tá de preto e você vai ler o que tá de a cor de vinho, tá? O tio só vai ler o texto, o título. O povo. O... Lê pro tio. É um molusco que possui o corpo e com oito tentáculos saindo da sua cabeça. É encontrado em ambientes marinhos. O... Isso aí. É um... É um... Isso. Que vive solitário, escondido entre pedras e grutas. Seu peso varia de 30 a 40. Pode atingir 3. E isso aí. De comprimento. Entendeu? Agora o tio vai ler pra você, tá? O povo. O povo é um molusco que possui um corpo mole e com oito tentáculos saindo da sua cabeça. Olha ele aí. É encontrado em ambientes marinhos. O povo é um animal que vive solitário e escondido entre pedras e grutas. Seu peso varia de 30 a 40 quilos. Pode atingir 3 metros de comprimento. Olha o tamanho dele. E aí, entendeu? Agora você vai ler, tá? O tio passa o mouse e você lê, tá bom? Então vamos lá. Tá bom? E aí, conseguiu? Tranquilo? Sentiu alguma dificuldade? Se você sentiu, volta, lê com o tio de novo e depois você tenta ler sozinho. Tá bom? Ah, não? Acabou a aula já? Poxa, não acredito. Mas aí, fala pro tio. Você entendeu tudo da aula de hoje? Conseguiu ler a palavra? Conseguiu formar a frase? Conseguiu ler o texto? Beleza. Agora não esquece de fazer a atividade da cartilha, tá? Da primeira cartilha e da segunda. Tá bom? Olha só. Na descrição do vídeo tem atividade pra baixar e imprimir pra você fazer, tá? Pede ajuda aí o mamãe, papai, pra fazer, tá bom? Quem ainda não tem a cartilha... Papai, mamãe, entre em contato com o tio aí e pede a cartilha. Por quê? A cartilha, como o tio falou, ela complementa nossas aulas. Tá? Vai ajudar o seu pequeno a ler com mais facilidade e a escrever também. Tá? Não deixa ele ser a cartilha, não. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar o tio aí. Tá bom então? Então olha só. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!